Nada de areia Bateu o tempo e chora apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Quer outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodão Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodão Rodolfo Ostribóis, agitando o Mato Grosso Nada de areia, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodão, eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu devo e choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adiantou o dia, festa barra todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez, quero outra vez Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodão Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodão Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodão Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodão Rodolfo Ostri Boys Agitando Mato Grosso